Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é bem diferente, nós estamos fazendo uma viagenzinha, resolvemos parar aqui para mostrar para vocês a estrada, mostrar também o pé de faveira e tem muita coisinha interessante aí, filmamos um pouco do trajeto, acompanha aí o vídeo, cadê o Antônio? O Antônio está ali, está aqui junto comigo também, e aí nós vamos mostrando e vocês vão aí observando, curtindo, Deus abençoe a todos e acompanha o vídeo, fiquem todos com Deus! Olha pessoal, isso aqui é um pé, é faveira Antônio? É um pé de faveira, eu não conheço não, Antônio que conhece, mas olha só que coisa linda, olha só, que coisa linda, isso aí o que é Antônio? Você explica aí que você sabe, né? Dê um oi aqui, dê um oi! Oi gente, estamos na estrada hoje andando, é verdade, vamos na cidade ali e agora estamos voltando para casa, quero mostrar para vocês aqui os pés de faveira que faz o túnel no meio da estrada, é verdade, olha que lindo isso aqui, olha, dá uma olhada para isso, olha, eles colocam essas bolotinhas, está vendo? Esse cambão, e o que é isso aí? Vai abrir a flor ainda? É, aqui é o escambão, eles colocam essas bolotinhas, está vendo? Elas são pequenininhas, elas são bem pequenininhas, elas vão crescendo, olha o tamanho que eram elas, não sei se vocês conhecem, mas olha que lindo que é, olha o tamanho da árvore, dá uma olhada aqui, olha como é que está, deixa eu mostrar só um pouquinho aqui mais, olha para isso, olha essa árvore, está lotada, né Antônio? Olha aí, tira só um pouquinho a mão, olha aqui, está vendo? aí daqui abre a flor, deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui aqui é um lugar bonito, lindo, lindo aqui e essa árvore aqui é a coisa mais linda é muito bonito aqui, essa árvore aqui, olha só aqui, deixa eu mostrar pra vocês, olha que céu lindo, é que está um pouco nublado hoje olha que lindo eu vou mostrar ali pra vocês a flor, aqui tem mais, ela está cheia de cacho, olha pra isso aqui, olha os cachos, dá pra ver aí, aqui ficou bom a imagem olha aí, olha como ela está ali, olha esses cachos aqui, olha como que fica, toda pendurada em volta da árvore olha aqui ó, aqui já é a flor, olha que linda que ela é tá vendo, alguém conhece aí, comenta você viu como é que ela fica, ela se redondinha, aí ela vai criando espelhinho assim ó deixa eu mostrar, viu, ó olha esses espelhinhos, deixa eu ver aí achei que era isso aí daqui, ela fica nesse formato isso, olha só fica nesse formato aqui, e daqui, desse formato, ela vem pra isso aqui ó deixa eu ver por isso que chama faveira aí ela fica, como eu mostrei a farinha aí depois ela dá essas farras ali ó isso, vão crescer aí pro carro que coisa né por isso que chama faveira aí chama de pé de faveira é olha que lindo, muito bonito olha os cachos são os cachos olha só que lindo que tá ó olha pra isso são as flores né não 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 olha aqui ó olha aqui ó que lindo ó cheio de flores olha pra isso aqui ó olha pra isso aqui ó olha aqui ó é é, tinha uma rolinha tem até um ninho de rolinha ali a rolinha acabou de voar era muito bonito isso aqui não sei, conhece, comente aí é uma árvore linda olha aqui ó muito lindo, tá vendo? então é isso pessoal fiquem todos com Deus com essa imagem aqui do pé de? faveira faveira vamos despedir tchau pessoal cadê o Antônio? opa, tá ali ficou bem na sua boca o negócio aqui é aqui ó vem mais pra cá um pouco isso diga tchau pro pessoal aqui tchau pessoal, até o próximo vídeo e nós estamos indo pra casa agora né Gerisa? é, tá certo então tá bom tchau tchau pessoal acompanhem o vídeo comentem e até o próximo vídeo tchau tchau tudo tchau 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 Amém.